Nó, mas esse Douglasinha não para viu, Zé Qual é, Douglasinha? Baixa esse trem aí, meu filho Ô, Douglasinha! Ô, Douglasinha! Nó, Zé, baixa esse trem aí, só É o que que é, Zé? Ó, baixa esse som aí, meu filho Eu tô querendo ler aqui um diário de um binane Ah, Zé, eu tô na minha casa Você tá falando que eu não posso escutar a música dentro da minha casa Vai poder, você pode, você só não precisa colocar pro bairro todo Ah, a culpa não é minha não Se a sua parede desobou toda a véia Se eu soltar um trem aqui, você escuta, quer ver? Ô, Zé, você tá tirando, fala isso aqui na minha frente Você não tá querendo que eu jogue uma bomba aí na sua casa não, né, Zé? Ó, você não é nem doido, sou Você é doido, Zé? Doido nada, você falou que minha parede é véia E não é só a parede, não É a parede e sua mãe Você falou da minha mãe, mano É, não, mano, eu não quis Você falou da minha mãe, mano Não, mas não foi nesse sentido Você falou da minha mãe, mano Eu não quis, mano É, agora que eu te quebro, Zé Não alombrou, Zé Qual é, Zé? Aquela menina ali tá querendo ficar com você, ó Ah, sei não, viu, Zé? Bora, seu, deixa de ser bobo Você fica aí sozinho fedendo a peixe, menino Você nunca beijou uma menina na sua vida Sua chance é agora Já é, Zé? Demorou, ó, você vai pegar ela no intervalo Oh, mas ninguém pode ficar sabendo, Zé Você é doido Relaxa, que você saber de quem sabe o quê, sou Vai saber que você não sabe de ninguém Quem vai saber? Você vai pegar ela aí na escadilha, só você e ela Ninguém vai saber, não, Zé? Já é Te vejo no recreio Nulombrou, menino Cara, aí é o brabo Que isso, Zé? Vai, beija logo, meu filho Só pra eu ver um trem aqui Beija 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 Poucas ideias Peraí, antes tem uma coisa que eu tenho que falar Pegando a mulher dos outros, né, safado? É agora que eu capoto você Vaz, hein, menino Lombrou, lombrou Bom, Zé, eu tô participando de uma pesquisa pra saber um pouquinho mais da forma que você consome música digital Então clica aqui, não vai demorar cinco minutinhos da sua vida e você vai estar ajudando o camarada aqui Eu tô precisando de ajuda Ajuda médica E eu tô ajudando nesse projeto que, por sinal, é muito importante E se você puder me ajudar a responder nessa pesquisa, é muito rápido Facinho, só clicar aqui e vem com o pai Esse aqui é meu amigo, LK Opa, prazer Prazer Nu, esse cara aí parece ao grudo, meu malvado favorito, meu filho Olha as perninhas dele, parecendo dois espetinhos Tá atirando Cê tá me zoando, Zé Quê, Zé? Não, ué É, né Espetinho é seu pai, meu filho Cê acha que aqui tem bobo, né LK Peraí, Zé, o cara me chamou de Espetinho, Zé Vou capotar o Sema Essa daqui é minha namorada, Zé Que eu te falei aquele dia Ah, só Nu, parece um dinossauro Esse cara não dá uma dentro Se boi, ela é filha até do chureque Vambora Nossa senhora, Zé Não vou aguentar não, Zé Ah não, Zé Vou ter que peidar, Zé Nossa senhora, Zé Ai meu Deus, Zé Vou aguentar não, Zé Ai, ai, ai Nossa, será que alguém viu? Sai daqui, ô cagão, caganeira Cagão, caganeira O mal latrão é cabuloso mesmo, Zé Na hora que ele tirou o trem daqui da mão Eu falei nu Eu vi aquele dia lá mesmo E eu nem mexo com ele não, Zé Nossa que vontade que eu tô de mijar, Zé Acho que eu vou fazer aqui mesmo Não, não, mano Não faz aí não Que aí é a casa da Craudinha Leite do Miguel e PJL Ih, relaxa, Zé Fica frio igual geladeira Brastem O que essa mulher vai fazer? Ela nem deve estar em casa, Zé Não, não É ela? Não, não, é só um doido O que é que é, Zé Pode passar a briga comigo, Zé Separa, hein? Lombrou, Zé Por quê? Por que você tá mijando no meu portão aí? Xará Mija no botão dos outros, né, Xará? Seu safado de vergonha, cachorro me tirou de trigo As pilantas Nada aqui, mijo, mijão, Xará Bora, Zé, toca aí Ah, mas que isso Sempre é eu que tenho que tocar, né? Vai, meu filho Só dessa vez Da próxima eu toco Ó, então me espera pra correr, hein? Luzel Ó que cara Paia, mano Luzel Olha lá, ô Ô, Big Mac É isso que dá Ficar tocando campainha dos outros Você tem quantos anos? Zé nove Zé nove anos Você tem me tirando mesmo em uma merenda Cadê seu amigo? Meteu o pé Vamos lá procurar ele Ó, eu deixei meu mano lá Será que ele tá suave? Qual é o senhor irresistível? Isso aí é pra você aprender A nunca mais deixar seu amigo sozinho, demorou? Tá bom É nóis, Big Mac? Valeu Por que será senhor irresistível? Deve ser, porque o senhor é muito lindo Meu amigo Okuto é uma pessoa muito especial Meu amigo Okuto é uma pessoa muito especial Meu amigo Okuto é uma pessoa pra lá de especial É uma pessoa especial Meu amigo Okuto é uma pessoa especial Meu amigo Okuto é um cara muito especial Meu amigo Okuto é uma pessoa incrível Incrível? Então ela não é especial, não Ela é especial também Ele não gosta da família, não, gente Só porque tem dinheiro Não vai comer a ceia, não, gente Gente, mete o pé, mandado Fecha a porta Ó, calma aí, novinha, que eu tô fechando Vem logo Agora sim, você vai conhecer o poder do matrô Ela tá atirando Quem é? Pera aí, só um pouquinho, viu? Tá bom Graça Que que é, irmão? É, entrega pra Santiago Tem nenhum Santiago aqui não, mano Tem, lógico que tem Tem não, ué, teus falam que não tem que não tem E tem mais alguém aí? Como assim? Alguém, sei lá, alguma menina Não tem ninguém, não Você tem certeza? Não tem ninguém, você não Vem logo, Cleitinho Bárbara Pai Eu não sabia que você não tinha ido pra casa de Gabriela Ô, chefe, você não pode entrar no meu barraco assim, não Que que tá pegando aí, Zé? Tô triste Por quê? Porque eu nunca acho ninguém que me quer Ô, Zé, fica na moral aí Tem um aplicativo que chama Badu, mano Badu? É, Zé, aqui, ó Cê abre ele Aí cê vem aqui, ó E cê consegue filtrar pelas pessoas que tem o mesmo interesse que você Você gosta de quê, Zé? Bom, eu gosto de matemática, física, equação, teorema de Pitágoras Ah, tem essa menina aqui, mano Ramosa, já marco uma videochamada com ela pra ver se rola, meu Mas cê só não pode aparecer com essa roupa, né? Cê acha que ela vai agradar, Zé? Oi, tudo bem? Oi É um prazer te conhecer, ô filha irmina É um prazer também, ô linguiceiro Tô gostando bastante de conversar com você Quem que é esse cara? Esse trabalho é pra quem, Zé? Você é algum tipo de espião? Não, senhor Você tá no telefone da minha filha? A gente só tá tendo um encontro virtual Ah, é uma videochamada É porque eu não sou dessa época, não Toma aí, filho Seu pai é legal Ó que menor prego Ó que você perdeu aqui, irmão, ó Ia dar sorte que ele tá nesse carro aí Se ele tivesse a pé, eu ia pegar ele Ó, o carro morreu, Joaquim Cê é doido demais Acelera esse trem O cara tá vindo, Zé Ó, alumbrou demais O que você faria se tivesse um cara morando na sua casa? A escola acabou mais cedo hoje, só força Mãe, cheguei Uai, minha mãe não tá em casa, Zé? Quem que é você? Meu nome é Lagosta, prazer Que que cê tá fazendo na minha casa, Zé? Ô, mano, foi mal Porta tava aberta Chovendo bastante Entrei e tô aqui Mas hoje nem tá chovendo? É, ui Tem quanto tempo que cê tá aqui? Dois anos só Só? Cê tá morando debaixo da minha cama, Zé? Sabia que eu trouxe minha namorada pra cá? Não, nunca vi, não É, eu não tenho namorada Fica pela ordem aí, Zé Eu já conheço até o cachorrinho, ó Piu-piu Mostarda o nome dele, né? Mais uma coisa Que eu soltei um cagão no banheiro ali Entupiu o vaso Será que não tem um balde lá, não? Ó, aqui é o cinema Ah, eu sei, né, Zé? Você tá tirando NU Que tamanho de tela? Quantas polegadas é essa aí? Trinta e duas? Essa aí é da boa Quem me dera deu uma dessa, viu? Sem brava NU, mas tá altão, Zé? Tem que eu pedir pra baixar, não? Faz o controle O que que você tá mandando eu calar a boca aí, ô, arrombado? Você quer sair na mão, é, Zé? Você não ganha até dois minutinhos, ó, peidado Já, calma, mano Não, o cara mandando eu calar a boca ali Você também não faz nada Meu filme, silêncio, silêncio Puta que pariu, cara Qual é, Zé? Seu refri acabou, mano, silêncio Ah, silêncio é minha bola Nossa, eu desfilmei nem é tudo isso, Zé? Onde é que eu banhei? Ó, minha mãe me ligando aqui, Zé? Visão, minha coroa Nossa, eu não tirei o frango, mãe Espera aí, eu não tirei o frango, Zé? Já, ela acabou, já era a minha filha, Zé? Desliga, não pode, não pode Ei, mãe, é porque eu consegui tirar o frango mesmo É porque, sei lá, eu esqueci Eu não tirei o frango, Zé, meu Eu não tirei o frango aqui, já vai me matar Não, mãe, não sei, é Eu nunca mais ouvir o frango, você também Viu, sem brava Não sei do frango, mas não sei Ai, bora fazer essa prova Ué, cadê minha caneta da sorte? Não, não, professora, pera aí Não começa ainda não Calma aí, calma aí Tem que tá aqui, não é possível que eu não trouxe, mano Eu tô com tudo certinho aqui Meia da sorte, cueca da sorte, blusa da sorte Só não tô com a caneta da sorte Vamos começar a prova Calma aí, professora Pera aí, tem que tá aqui, mano Tem que tá aqui em algum lugar Ah, não, ah, não, ah, não É ela Ainda bem que eu te achei Vamos começar E LK, toma cuidado que no Enem você não pode perder a caneta, hein Lembrando que tem que ser tinta preta e corpo transparente Igual a cristal dura mais Pode deixar, professora Boa sorte, galera, que vai fazer a prova Seu sonho começa com papel e bico Vamos começar É que eu então, sou Cleitinho, para Ih, levantou Cleitinho, cuidado Fica frio, sou Agora eu mato esse bicho, quer ver? Hoje não, papai Cleitinho, sai daí pelo amor que você tem a Deus, mano Agora tem erro, não Ó, calmou Cleitinho, vem pra cá, sou Para de brincadeira Pela Ô Cleitinho, faz isso comigo, não Relaxa, esse cara aqui não consegue me pegar nem se ele que... Matei Cleitinho Ó, tem outro Vai tomar também Aí não Fugiu Eu te avisei, Cleitinho E agora o que eu vou falar para as famãs É, nossa senhora Bom dia, turma Todos abram o livro no capítulo 1 É, né, me zoar pelo telefone é fácil Eu quero ver falar na minha cara O problema de vocês é achar que todo professor é bobo, né, Zé? Só não assusta quando levar a nota vermelha E pode todo mundo aí fazer uma redação de três páginas sobre Pedro Álvares Cabral É, né, professor? O que você fica vendo aí, Zé? Ô, mas como é que você sabe? Ué, Claudinho, ali sou Eu tô devendo elas 50 reais Não, menino Vou dar um jeito de esconder aqui, velho Qual foi, Xará? Olha quem tá escondido ali atrás da árvore Só pra não me pagar, Xará Vou dar um jeito nele Quer ver, Xará? Aí, ó Acho que eu despistei Qual foi, Xará? Tá escondendo alguma coisa? E aqueles 50 reais que você tá me devendo lá, Xará? Não, Claudinho Eu vou te pagar Eu vou te passar o Pix aí, demorou Valeu, hein, Xará Toma cuidado aí, hein Tá, tá, beleza Nossa, viu, mulher Corre Nossa, senhora Outro cara que eu tô devendo Vai me disfarçar aqui, fi Ó, qual é, papai? Sua roda, conta aí que eu te vejo Deus abençoe aí Fala, meu amor Cê é um mano bom Nó, ainda bem que ele não lembrou dos 50 reais, nu Me safei, fi E meu dinheiro lá, papai? Não, James Não tem mais volta O nosso relacionamento acabou Mas você não pode fazer isso Eu não posso Eu vou Mas essa roupa aqui já tá me incomodando, Zé Eu falei que eu não queria vir participar dessa série? Ó, Zé Deixa eu te ajudar aqui, né Para só, cê tá achando que cê tá numa série americana? Qual o seu nome? Robineldo da Paçoca O meu... Já é, Zé Aqui, cê sabe onde que fica a sala de física? Eu tô indo pra lá agora Quer vir comigo? Nossa, e já era, né, Zé? Ah, vamos, vamos, vamos Eu finalmente queria aproveitar que tá todo mundo aqui Mãe Pai Irmão Pra anunciar que eu tô grávida Como é que é? Eu falei pra você não ficar deixando a sua filha sair Ah, então agora é culpa é minha Meu bretinho? E o pai é aquele menino trabalhador que vinha aqui pelo menos? Não, isso aí eu terminei com ele semana passada Ah, é, aqui é carequinha Não, isso é passado Mas tava com ele ontem É o Clebinho que fica ali na esquina? Não, não Meu namorado é o Chikungunha Pode entrar, amor Calma, rapaziada Tranquileba Chikungunha é nada Tadinho do inseto É nada, meu coiso Não se que diga Eu ainda tô parado Isso aí, você é doido Aê, sobrão Trouxe um presente pra você Tá ligado? Pra gente começar a nossa relação com o pé esquerdo Ih, que que é isso aí? Abre aí, sobrão Tá de buscação Um peixe diretamente ali do Rio Manso Uai Rio Manso não é uma represa de esgoto? Que é na sua aí, ô Frodo Tem alguém falando com você aqui, parceiro Ele é meu irmão Prazer, menor Satisfacione Pai? Mãe? Uai, eles gostaram tanto do peixe assim? Filha Tranca a porta Tem um marginal lá fora Quê? Tranca a porta Mãe, calma Ele vai assaltar a gente Ele vai Mãe, quem tá ali fora é meu novo namorado Eu vou ir com ele no shopping Salve, dona Glória Tudo beleza aqui? Vou levar sua filha ali no shopping Mas ela vai tá em casa antes da 00 Relaxa, viu? Tá Tchau, mãe Fica com Deus Qualquer coisa liga pra polícia, tá? Ah, não Não É nóis, dona Glória Fica com ele E aí, gatinha Sua mãe gostou de mim, né? Tá ligado Ô, Robertinho Eu tô grávida O quê? Como assim? Como assim? O quê, Robertinho? Grávida Barriguda Esperando boneco Não, não Fala isso pra mim, não O pacote de fralda tá 30 conto O mucilão tá 10 real Não, pelo amor de Deus Quero saber não, Robertinho Agora você vai ter que assumir Foi bom na hora de fazer, não foi? Agora você assume Ô, Zé Preciso te contar uma parada que rolou aí Pegou, sou Eu vou ser pai, mano Que? Pai? É, mas não conta pra ninguém, não Não, não Pode ficar tranquilo Que eu não vou contar pra ninguém, não Já é, mas Ser pai é brava Não, não Vai ficar no sigilo Só entre eu, mento, sei lá Demorou, então Rapaz, mas será que vai vir menino ou menino? Ó, precisa aprender a trocar a fralda Pois é, menina Você viu que o Orgerinho vai ser pai? Vai cuidar na sua vida Tô falando da senão, menina, ó Vai ser pai e tá nessa Ué, mas como é que ela sabe? E aí, paizão do ano? Fala Parabéns pela conquista Que venha com muita saúde, viu? Eu também já fui pai Você me arruma de uma olhinha lá? Foi você que engravidou minha filha? Cê de nada não foi Não, volta aqui, sou Rapaz, hoje você vai aprender a jogar sinuca Ô, vi pai, eu prefiro jogar free fire Que, mané? Free fire, raio, o quê, sou? Sinuca Tem que aprender a jogar sinuca Então tá Lá, ele Lá, eu o quê? Lá, ele é o que você falou Lá, ele, lá, ele Fala de jeito comigo, rapaz Vai, você tem que mirar Assim Tá ao contrário Mula com cabeça Mas tem um cérebro Assim, ó Mira nessa bola branca aí Lá, é Cê tem que mirar nessa bola Pra ela pegar na outra E cair na caçapa Segura, rapaz Vai, joga Se concentra Se você acertar O papai vai comprar uma pinga pra nós Só Pra nós não Só pra mim Pra você Nós compra chiclete Chiclete Peraí Essa aqui Eu vou ter que mandar Lá no grupo da família Luquinhas largou Free fire, raio Pra jogar sinuca Com o papai No bar do seu Antônio Né, seu Antônio? Vai Ele vai sentar Vai, rapaz Tô gravando Nossa, moleque Que que tem que ver Com o seu Antônio? Oi Qual é, motor? Suave? Algum de vocês aí É o Valdes Clay? Visão, motor Dá pra levar cinco pessoas? Ô, chefe Acontece que cinco pessoas Não dá, não Dá se você sair Ó, que isso? Vai sair? Valeu, motor Caralho, perdi Foi meu emprego, velho Oi, filho Chegou? Cheguei Ó, ó Senta aqui Me conta como é que foi o rolê Foi, foi Foi bem legal Você bebeu? Só um pouquinho só Você tá com a cara péssima É, eu tô cansado Eu tô cansado Ô, mãe Eu vou dormir Amanhã a gente conversa direitinho Tá bom? Tá Bom dia, mamãe Bom dia Você não lembra Do que você fez ontem, não? O quê? O estado que você chegou aqui em casa Você tava achando Que você tava bem Como é que eu tava? Você pergunta se eu bebi O da galinha foi engraçado Pelo menos Ele que brigou comigo Ele que brigou comigo Ele veio falar assim Comigo Eu falei Eu dei um jam E esse jam Ah, mãe Mas eu nem tava tão ruim assim, não Caralho Eu caguei no tapete Vamos brincar desse trem logo então Os dois que caem Eles vão ter que se beijar Vai ter que beijar, viu Zé? É aí que você se engana, amigão Eu tô virado 4cm pra direita Logo, isso dá 2cm a mais pro C Então é, Zé Pode beijar Tá sendo assim, então Pegou na menina Na lindona Beleza então, Zé Obrigado Pois é, Roberto Pois é, esse governo aí Pois é, menina Como? Coleza, Zé Você matou a aula ontem Que pra ficar com a Claudineia, né Fiquei sabendo A aula? Você deu mole, sabe por quê? Porque teve prova valendo 10 pontos, irmão E você já mostrou sua mãe A ocorrência que você tomou? Não, mãe Isso aqui não é nada Você vai tomar um couro, hein, Zé E aqui, deixa eu falar pra você Não tem como você jogar aquela sua prima Lá na minha mão, não Ela é mó gatinha, hein, Zé Que isso? Que? Que, minha filha? Ai, que desgrava Tá vendo pra comer? Bom, meu amigo oculto é a Janaína E como ela falou que tava precisando de um carro pra ir trabalhar Eu comprei pra ela a Honda Civic 2021, zero bala Cacete Aê, Janaína Nossa, obrigado Eu amei Viu, senhor Janaína Quem que você tirou? Eu tirei ele também Que? Você tirou eu também? Para, Sam Vamos ver o que ela vai te dar agora, né Cuequinha, né É bom mesmo pra fazer isso daqui, ó Você tá tirando? Eu te dei um carro Você tem uma cuequinha que nem serve nem mim Você quer que tamanho PT? Dá a próxima vez você ir pro amigo oculto E já cueca pra alguém Eu vou acabar de esfarrar Só posso querer Nunca mais participo de amigo oculto nessa família Ô, brigadão, senhor Eu tava precisando mesmo Tava precisando Tô indo, tô indo já Não deu hora já Aqui, tô indo Ô, menino Pau da estrela Agora, entendeu? Tô indo, tô indo, tô indo Ó, esse filho da Cleide O que é nada com a vida É um vacabou Não quero nada da vida, né Não quero nada da vida, não O que é uma coisa da vida? Tô, menino Que porra Que porra Que porra Que porra O tarou Perdoa Perdoa, perdoa E menor Já passa o telefone seu aí Ah, vai me assaltar Ó a mão que você é agora Deixa eu ver Ah Ia me assaltar com o dedinho, né Aqui, que não vai fazer Que você é agora Dá uma empinadinha aqui Psss Dedinho aqui, ó Pupi Psss Falou pra você, viu, irmão Que porra Cadê o cara, mano O que? Uai, aquela ali é minha mulher Me traindo Eu te amo, amor Você vai ver Pois é, vamos ver Se qual é agora Ah, meu Deus Onde tem gente aqui, viu Gato Aí, ó Sabe que menino Vamos ver Quem que você vai beijar agora, viu Aí, ó Vamos ver Ó, que isso Brett Fala comigo Aí, moleque Eu tô num trem Com o Brett Pitch O Brett Pitch o ator? Não O Brett da padaria É lógico que é o Brett Pitch o ator, sou É, mano E eu fiquei sabendo que ele tá estreando um novo filme aí Que chama Trem Bala E ele tá no trem Bala Legal, pede uma foto com ele Ah, sei lá, mano Às vezes o cara só quer curtir a viagem dele O que que tá acontecendo aí? Não sei Fua Brett? Tem alguém aí? Ligação deve ter falhado Ô Tá me ouvindo? É que é uma grosseria falar no telefone no trem Não, não Não tava falando no celular Nós, você quer só? E aí, Brett? Ele deve tá doidão O Brett Pitch O Brett Pitch Do filme lá, né? Trem Bala Assista hoje nos cinemas Aí, mano A gente vai assistir esse filme aqui Top Gama Verde Vambora Esse filme aí parece ser muito bom Ele é, o mais aguardado do Aner Vou colocar, hein Presta atenção Sem ficar falando Lógico A tensão é meu nome do meio, rapaz Não, mas deu fome, né? A gente vem aqui na casa do cara Ninguém serve uma pipoquinha pra nós Calou, né? Ô, será que ele morre no final? Eu tô achando que isso tudo aí é um sonho, hein? Ô, não tem nada de comer aí, não? Ah! Eu tentei, eu juro que eu tentei Não dá pra ver filme de ser, não, sou Que isso? Não, não, não Mete o pé, mete o pé Eu vou ver esse filme sozinho Mas eu também quero ver, mano Lamento Então, pera aí Onde que eu posso achar esse filme? O Top Gun já tá disponível no Telecine Ainda bem que você chegou Eu tava te esperando Foi uma luta pra ligar essa TV, viu? Luta? Eu só luto por justiça Oi? São dias frios por aqui Frio? Tá, mó calorzão aqui Mas enfim A gente vai ver filme de quê? É, ó Shhh Liberte a emoção Sinta a ação Viva a aventura Ah, não É só o que me faltava Se tem uma coisa que eu aprendi É que família é família Para de agir como se você estivesse num filme Você tá parecendo um maluco assim Nossa senhora, viu? Mas onde que você viu esses filmes? No Prime Video Lá tem inúmeros filmes de ação O catálogo tá incrível E saca só Os novos assinantes do Prime Video Terão 30 dias pra maratonar de tudo É mesmo? Sim Se tem ação, tá no Prime Não deve ser tão difícil assim Não vai dar certo Você vai assim E eu vou ter que passar assim Serio? Deus não entendeu Eu dei uma voadora no vento Gente, olha a situação do meu pé Nossa Eu acabei de tomar banho É nóis Valeu, amor É nóis, amor Valeu, amor Valeu é dançarino, tá ligado? Nós é comediante Vida na minha pedra Ah não, vamos parar com isso Machucou? Machucou? Não Todo mundo vendo o Flávio Nesse meio da rua Ô, Erika Era a vez dela Não, não tem que ver não Tudo bem Ô, seu cabeça de pique Você não tá escutando o interfone Não, eu acabei de sair do banho Vai lá pegar a pizza Pizza? Você é doido, Zé Aí sim, Zé Pizza com Guaraná Não tem como, não Deixa eu só abrir aqui Nó, não pode esperar, mãe, não? Esperou nove meses pra nascer Não pode esperar três minutinhos pra com Me... Ô, menina Vai, dá em cima dela Espera isso Vai, amiga Fica com ele logo Ficou a ser com esse menino feio Parece um roladinho de salsicha Fala que ela é linda Você tá linda hoje Ô, menino Fala comigo, não é desgrama Vai, vai, vai Zé, anda logo Calma, seu Sem pressão Pergunta se ela sempre vem aqui É, você vem sempre aqui Lógico, eu estudo aqui Você me vem aqui todo santo dia Faz uma pergunta dessa Você até tira na favela, sou Colégio, acho que não vai rolar, não Que não vai rolar, sou Se você ficar com ela Eu não vou ficar com a amiga dela Vai, mano Você tem que conseguir Hoje o dia tá lindo, né? Tá igual sua cara Quer saber de uma coisa, linguine? Tira esse rato que tem debaixo do seu boné E sai andando daqui, sou Trombaca novinha ali agora, pá Nó, pior que eu precisava ver Se eu tô pela ódio Se eu tiver aparecendo um mosquito E a que caranga ali, sou Não é esse hambúrguer Tá demorando Até dormiu, né, Geraldinho? E aí, gatinha Prazer, hein Gostou? Comprei ontem lá na feirinha Como que esse menor tá arrumando, sou? Eu aposto que esse menor nem tá me vendo aqui Vou dar um pavoro nele Perdeu alguma coisa, paizão? Você tá atirando fazendo o carro dos outros de espelho? Foi mal, achei que não tinha Que ele é feio demais Parece um briga com cólica Você quase trincou o vidro do meu carro aqui com essa feiure Eu tenho a dó da menina que vai sair com você, sou Eu nunca que na vida deixaria minha filha sair com linguessóide igual você P-p-para aí Quem que é essa menina dormindo aí atrás? É minha filha, por quê? Uai, era com ela que eu ia encontrar, aí Cê é doido, menor? Ô, Francisquim Não, mas que senhora dessas, Zé Qual é, Zé? Mó calorzão E você tem piscina em casa Cê não deixa eu entrar aí Só pra dar um tibu e sair não, rapidão? Ô, Zé, já é Um tibu, mano Ó, Francisquim Cê é o cara, sou Ô, Zé, mas deixa eu te falar um bagulho Não fala pra ninguém que cê tá aqui, não Já é? Já é, sou Não vou chamar ninguém, não Festa na piscina Bola geral Cole, paizão Fiquei sabendo que aqui tá rolando uma festa da piscina Entra, mano Nossa, só força O problema Ops É aqui que tá rolando a festa da piscina? Vou dar só uma entradinha Cole Qual foi, Xaraé, aí que tá rolando a festa da piscina? Não, não, não é aqui, não Que não é aí, Xaraé Cê vai deixar eu entrar nesse trem aí agora? Não, pode entrar, pode entrar Chubão Ô, acho que vai afundar Que afundar, paizão, respeito é minha história, sou Ai, tô cansada demais do trabalho Que barulho, não é esse? Mas que vagabundagem é essa aqui na minha casa? Eu não sei que isso aqui é uma mesa Que pode ir embora todo mundo Ai, que lambrou, meu Deus do céu Ai, ai, me ajuda aqui, sou Ah, pelo menos a piscina não sujou Cagaram na minha piscina O pior não foi nem isso, não Quem dera se tivesse tido isso É, pois é Ó, eu sei que cê não me conhece, mas não conhece Não tem nada a ver com isso Mas às vezes a gente conhece pessoas assim E a gente tem que se caber Coleleca, olha essa música, Zé Credo Vem essa música Na hora que ele descobriu Foi a pior coisa da minha vida Que que esse cara tá falando pra caralho no meu ouvido? Eu não quero saber se sua mãe traiu o seu pai, não Eu não quero Sabe o que que dá vontade de fazer? De verdade mesmo Cala a boca, pessoal Eu lá quero saber dessa vida Eu nem te conheço, irmão Cê tá me tirando mesmo É, pois é É isso mesmo Mas se me entende Todo mundo curtindo lá Eu nem te conheço Cê é um cara legal Dá pra ver que cê é gente boa Pai Ô pai Pai aí O cara desmaiou mesmo Ô pai Vou desligar essa TV Por que que cê desligou a televisão, diabos? Antes cê tava dormindo Aí eu achei que Mas eu tava escutando Agora pronto Quando cê tiver vendo a televisão Eu vou chegar aqui Vou desligar Ah, por caralho Não, não Mas é porque Some a milha aqui Some a milha aqui Tô sumindo, tô sumindo Já sumi Vou devoltar aquela Como é que chama aquele negócio com isso? Ô, ô de casa Quer ver que é cobrando o aluguel de novo Uma hora dessa? Que que é, ô filhote de camundongo? Então eu vim cobrar da senhora O aluguel aqui, ó Ai, que aluguel, meu filho? Tá tudo em dia Paguei pra você mês passado Eu, hein Isso aqui tá parecendo perseguição É o que que é? Eu tô escondendo o Bin Laden Na minha casa? Não tá em dia não, minha senhora Tem seis meses que cê não paga Pera aí Tem seis meses que cê mora aqui? Pai, meu filho Te devo satisfação agora? É, cê paga minhas contas por acaso? Tem razão Nem você paga suas contas Pera aí Cê vem aqui na minha casa Pra me desacatar Não, eu vim pra cobrar o aluguel Por que que cê não cobra o aluguel da sua mãe? Aquela véia Como é que é? Esses caras fingem que não escutam Ai, mas me dão ranço Tá surdo, meu filho Você tem que pagar o aluguel Senão cê vai ser despejada Mas eu não saio daqui por nada Ah, então eu vou ter que chamar a polícia aqui Cê vai ter que sair à força Pai, gente É crime agora Eu tô morando aqui tem seis meses Cê nos dão um suporte pra gente O cano aqui tá todo estourado de manhã Chega a feder merda Mas a senhora Chama a polícia lá Que ela vai prender o cê De alugar uma casa dessa aqui Sai E não volta aqui mais não, hein, rato Camundongo Imundo Camundongo Imundo Camundongo Pega pra mim o martelo que tá lá em cima Certeza que eu preciso de eu ir lá E eu consigo apertar isso aí com a mão Manda, porra Meu pai tá atirando Brincou comigo Ah, não, é só uma foto minha Nu, eu era feio, viu, zé? Agora até que eu dei uma melhorada Cadê o martelo? Peraí, sou Cara, apressado, zé? Irmão, onde é que eu vou achar o martelo no meio dessa bagunça toda? Esse lugar é meio aterrorizante, né, zé? Tá suave, sou Tem nada aqui não Meio de nada Vamos Não Não, 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 não Não, não, não Lombrou, zé Cadê a escada? Não, não, pai Você não tá entendendo não Tem alguma coisa aqui dentro Aqui, ó Dá a escada aqui, por favor Anda, anda Anda, pai Anda Filho Ó Ó o martelo aqui, pô Não é esse menino Serve pra nada Eu pedi só pra pegar o martelo, hein Vou lá terminar minha construção Que esse menino O que que você tá arrumando dentro desse carro, hein, meu filho? Eu só tô escutando música, seu policial Você sabe que você tá estacionado num lugar proibido, né? O que que aconteceu com você, cara? Parece que você não toma banho há cinco dias E esse carro aqui tá num fedor Que nossa senhora É que eu terminei meu relacionamento há alguns dias, sabe, eu Ah E agora eu tô aqui, trancado dentro do carro Escutando música pra ver se eu esqueço ela Você quer uma dica? Uma dica que pode me ajudar? Não, não Nada pode te ajudar nesse momento Mas eu tenho uma dica sobre música O Spotify pensa em todo mundo Até em você que acabou de terminar o namoro Ele cria playlists automáticas Uma delas é as descobertas da semana Toda segunda-feira eles trazem duas horas de músicas que você nunca ouviu E isso vai te ajudar a não ficar ouvindo sempre as mesmas músicas Poxa Valeu, seu policial Não tem de que Mas a multa por estacionar num lugar proibido é de três mil reais Quando você sai, fecha a porta já Tá bom, tá bom Na verdade ele não vai fechar a porta Simplesmente pelo fato que ele gosta de irritar Vai lá, mano Se você pedir a mãe, deixa, vai Provavelmente ele acabou de fazer merda E não quer pedir Porque ele sabe que a mãe não vai deixar Ele é um Zé Ruelo Ô, vou deixar o trem aqui Não come não, hein, Zé Pode deixar Não vou comer não Todo mundo sabe que ele vai comer E assim que eu chegar em casa eu vou ficar puto Porque eu não vou achar meus dois ovos Oi Qual é, motor? Suave? Algum de vocês aí é o Valdes Clay? Visão, motor Dá pra levar cinco pessoas, hein? Ô, chefe Acontece que cinco pessoas não dá, não Dá se você sair Ó, que isso? Pra sair? Valeu, motor Obrigadão, obrigadão Caralho, perdi foi meu emprego, velho Noi, esse sinal E eu já tô atrasado pro trabalho de novo, noi Tá falando comigo, Zé? Lógico que eu sei que com esse sonzão Passando a milhão Quase pegou no meu retrovisor Ah, desse carro, velho Seu olho é nem retrovisor É espelhinho de maquiagem, sou Você tá chamando meu carro de velho? Não, não tô chamando seu carro de velho, não Tô chamando você e seu carro de velho Ah, e seu carro é tão velho Que o farol dele é que nem a lanterna do meu bumba Ah, e seu carro é tão velho Que eu andando ganhei na corrida E o seu carro? Ah, meu filho Seu carro é tão velho Que se pá foi a rainha Elizabeth que te vendeu E era do pai dela Ela é tão velho Agora que eu te pego de botas E lombrosa Toda família tem Qual é, qual é, minha família? Da hora demais desse encontro O que vocês aqui Eu tô com vocês aqui, demorou? Qual é, pai? Seu não me dá 10 de alfio aí na mercearia Comprar um reféu pra nós? Aquele fortalecimento todo? Oi, gente, acabei de chegar de Portugal Ô, tia, me arruma cinquentão aí Que cinquentão, menino, ó Ô, gente, olha todo mundo pra cá Olha Aí, vai outra 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 Aí, vai outra 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 Ninguém aguenta mais não acabar Eu quero ver falar mal do meu filho na minha cara Porque eu sei que todo mundo aqui fica falando mal dele pelas costas Fala aqui na minha cara Seu filhão droga Ó, essa aqui ninguém sabe, hein Qual panela está sempre triste? Ih, lá vem de novo esse tiozinho A panela de pressão Minha bola, tio Sai daqui antes que eu donoção Uma panelada de verdade mesmo Filho, vem socializar Eu já falei que eu não quero ver ninguém Nossa, mãe Não é possível que eu vou ficar com vontade de cagar No meio da festa Aqui nem é minha casa Não, eu vou ter que segurar Você é doido Oi, Suzana Onde é que fica o banheiro aqui? Ah, é ali Você vai ali fora Na segunda porta à esquerda Obrigado Ai, que alívio, Zé Nossa Essa é a questão mesmo Não, Zé Eu estou falando o banheiro ali Quem está no banheiro aí? Anda logo Pera aí, Zé Pera aí Vai, vai Não, não Está cagando, meu filho Vambora Não tem que cagar, Zé O que é que está pegando aí, parceiro? Tem um cara tendo um filho ali dentro do banheiro Eu estou passando meio mal Eu estou passando meio mal Não abre não, pera aí Nossa, eu estou com certeza que é receio, Zé O que você comeu hoje no almoço? Não, não, não Acabou a festa Acabou a festa Ele cagou no meu banheiro? Aqui, filho Toma o remédio para você melhorar Bebe tudo direitinho Que é para você melhorar, hein? Tomou já? Aí, pronto Falei que não era um bicho de sete cabeças Eu sou bonitinho, né, mamãe? Eu bebi tudo, ó Aqui Agora você vai melhorar Pode lá brincar Filho, você pode... Filho Mamãe Ai, meu Deus do céu Me ajuda, velho O moleque está tendo um ataque Está parecendo uma lagartixa frita Nossa senhora Você deu o remédio? Eu dei o remédio Ele tomou Bebe tudo direitinho Que é sem melhorar, hein? Eu bebi tudo Você não tomou o remédio? Eu tomei, eu tomei, eu tomei Aí é foda Uh, Zé Que casa cabulosa Eu já vou logo avisando Que o maior quarto é meu e do seu pai Gente Olha minha nova casa em Cancun Esse daqui vai ser o meu quarto Esse aqui vai ser o meu quarto Não faz eu estressar Que você não Seu cabeça de desodorante de rolões Quarto aqui é meu Eu cheguei primeiro Aê, então toma seu quarto aí, ó Mãe, você vai ver Não, mãe, quem ele enxerga? Eu tinha falado que esse corte Mãe, o balde não quer sair da minha cabeça Seu quadrilha é minha bola Eu não quero saber Eu comprei essa casa grande aqui Pra todo mundo ter espaço Ah, uma plantinha Ó, que plantinha mais bonitinha da mamãe Essa casa aqui dá até pra jogar um fute Tá aqui, né? Ô, menino Mãe, essa casa aqui parece ser mal-assombrada Ô, seu cabeça de pique Eu já falei pra você Não jogar bola aqui Mas a casa é nova Ô, me salta Faz alguma coisa Vocês escutaram esse barulho? Ai, casa é mal-assombrada Gente, é só a paçoca Ai, ai É tão engraçado o filme romântico, né, Zé? Aquele filme clichê Que todo mundo sabe o que vai acontecer É, por isso que é clichê Então por isso que eu vim trazer Um quadro especial, galera Coisas que todo filme de romance tem Primeira Beijo interrompido Ao mesmo tempo que isso pode ser engraçado Isso pode te dar aquela pontada na bunda Aquele incômodo Fraga Aqui, Zé Doce de banana, não vai querer, não? Ah... Eu tô atrapalhando alguma coisa? Não E doce de banana, vocês não vai querer? Rala daqui, sou Ódio que vira amor A mulher odeia o cara Depois ama o cara Depois namora o cara É tipo minha relação com o meu cachorro Quando ele come o meu chinelo Que eu fico puto Ah lá Correr pelo aeroporto Essa aí é clássica, Zé Vai, vai Que eu tô querendo meter o pé, Xará Espera Você não pode ir Quem não pode ir é prisioneiro Marcha, Xará Ó, foi mesmo Aqui, o que que pega? A gente tem que dividir isso aqui direitinho Porque só tem esse pedacinho Tem que dar igual pra todo mundo Deixa eu dividir aqui, então Não, deixa que eu dividir Não, deixa eu dividir Deixa que eu divido, mano Não, você não sabe dividir, não Da última vez você dividiu o mais grande do seu lado Me dá aqui, seu transformito Eu vou partir esse treino Pois é, desculpa, eu, mano Tava com muita fome Você tá ligado, né, mano? Ah, tava com fome, né? É, você é muita fome, mano Você tá ligado, mano? Aê, ele, cara O cara com fome Ó Que isso, meu filho? Ah, então você tá com fome, né? Que, que, que Tá com fome, né? Ah E aí, novinha O que que tem que eu ter embaixo? Olha, minha novinha Perdeu, parou, 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 parou Bota essa sacola na cabeça aí Não faz nada comigo não, moço Pode tirar a sacola Agora você vai ligar pra sua mãe E pedir ela 15 mil Senão eu vou acabar com você, mano Peraí Ai, que vida, viu, xará? Oi Ô, mãe O cara aqui me sequestrou Ele tá pedindo 15 mil Quê? Você tá de brincadeira Uma hora dessa, moleque? Não é brincadeira, não Deixa eu falar com ela Aí, senhora É o seguinte Peguei o suricato do seu filho aqui, ó E você vai ter que liberar 15 mil aí Senão o seu filho vai... Peraí, 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 xará Eu reconheço essa voz Charles Peraldinha A gente estudou junto no nono ano, xará Ah, lembro demais, lembro É, agora você tá sequestrando o meu filho E você rasgou minha cartinha É claro que eu rasguei sua cartinha Você era igual um calango Você lembra como é que você era? Igual o pai Lulito, o Mega Man Ó, que paia Cabeça de nós todos, parabrisa de ônibus Você passava assim Os outros tavam sinal Achando que isso era ônibus Agora você deixa meu filho em paz Aí isso não vai acontecer Pior que no nono ano Se você tá fazendo vergonha O cachorro me tirou de perigoso Pilantra Uai Vambora, filhão Quanto que é 2x2? 2x2, eu... Quanto que é 2x2? Eu tenho que fazer a conta Não é possível 2x2, menino 2x2 é 4, menino É isso que eu falo, velho Isso que você fica fazendo na escola Isso aqui é matéria nova Matéria nova? Você já tá no sétimo ano, meu filho Que isso, Adalberto? Que isso? Eu vou te mostrar que que é isso Esse menino aqui é um pesadelo Pra ensinar os três Vai, 2x3 agora 2x3, menino Quanto que eu tinha 2x3 Calma, Adalberto Calma É, é, calma, né Então você vai ensinar os três Quem é o desisto disso aqui, ó Isso aí, sabe o que isso aqui vai ser? Isso aqui vai ser tiktokers Ah, cê segura esse pé lá, hein Bate em mim, tô peidado Dá o primeiro, ó comédia Façam suas apostas É comigo aqui, ó Eu aposto doiszão no Cid da Era do Gelo, Alisson Boa escolha, e você? Eu aposto dezzão no cara de Ratazana, Alisson Não viaja em mim, não Quem viaja é avião, irmão Olha que duvida que eu te paro Eu tô ouvindo 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 Ó, cê me empurrou, Zé Não, foi o vento É, agora que eu te quebro, Zé Vem tomando Menino, cê quer comprar a palha italiana? Dois cinquenta Agora cê vai tomar, Zé Ah, minha palha Ó o diretor ali, Zé Não lombrou Nossa senhora Lombrou, lombrou Menino, eu quero tudo de palha Aí, Zé, chegamos Ô, Zé, você é doido demais Levanta, minha mãe tá ali Segura sua onda aí Oi, filho, como é que foi o carnaval? Foi muito bom, mãe Seu amigo tá bem? Não, não, ele tá bem Ele só tá cansado Cês não beberam não, né? Não, não, a gente só comeu um churrasquinho Churrasquinho Não é esse churrasquinho que não sei Ele conste, ele conste Vocês beberam Bebemos, não? Então, me direto Atenção Jovem faz loucura no carnaval de rua Veja as imagens a seguir Calma Esse aí não é seu amigo? Ué, você é esse coca Quando sai a garota Meu Deus Eu sou aquele de ver Eu vou ligar com a mãe dele agora Ô, Zé, sim Para de cagar Para de casa Aqui, filho Toma um remédio pra você melhorar Bebe tudo direitinho Que é pra você melhorar, hein? Que vã Tomou já? Aí, pronto Falei que não era um bicho de sete cabeças Eu sou bonitinho, né, mamãe? Eu bebi tudo, ó Aqui Agora você vai melhorar Pode lá brincar Filho, você pode... Filho Ai, meu Deus do céu Me ajuda, velho O moleque tá tendo um ataque Tá parecendo uma lagartixa frita Nossa senhora Você deu o remédio? Eu dei o remédio Ele tomou Bebe tudo direitinho Quer dizer que você melhorar, hein? Eu bebi tudo, ó Você não tomou o remédio? Eu tomei, eu tomei, eu tomei Aí é foda Para, senhor Tem bebida demais aqui ainda, ó Ela quer Ela adora O rimu Ou uma pingola Vamos pro trabalho, né? Olha lá que vagabundo Não faz nada da vida Isso aí não vai ser nada da vida aí Sem futuro Sem futuro Sem futuro Tem bebida demais aqui ainda Tem muito futuro Não, senhor Tá atrasado pro trabalho? Mineral É, gamarão Gamarão? Caninha? Ah, para, Zú Ah, para, Zú Ah, para, Zú Ô, seus dois cachaceiros Sai do meu portão, Zú Cachaceiro Bando de cachaceiro Cachacinto Lui, esse pisante aí, parça Gradou, né, Zé 50 mil Só para usar meio no pisante É, Zé A gente vai conquistando as coisas aos pouquinhos, né? Você tá ligado Bom demais, viu, Zé? Ô, Zé Você vai precisar do pisante hoje? O que esse cara tá falando, sou? Meu pisante, Zé Devolve aí Uai, Zé O pisante não é seu, não? Me devolve meu tênis aí Só já tem um mês que você tá com ele E essa blusa aí é de quem? É minha também, Zé Ô, Zé, o pisante é meu, mano Pega Qual é a situação? Tá instável Não foi por querer Desculpa, eu não queria ter batido tão forte Tá tudo bem Mas aquela piada lá é engraçada, né? Não, mas essa piada aí foi fora também Ai, mais um dia de trabalho Vamos ver quem que entra hoje na minha academia Porque eu já tô ficando bolado Porque aqui só tem frango Só tem frango aqui Não tem nenhum bodybuilder Não tem nenhum carapelado Oi O que que é academia? Puta merda O que que você quer, mano? Bom, eu quero começar a malhar, né? Pra eu ganhar uns glúteos, uns músculos Sabe comer, né, pá? Só na academia que a gente consegue E aí, será que a gente pode começar? Sei lá, fazer uns exercícios? Vai, você consegue, garoto Vai, eu sei que você consegue, garoto Vai, 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 vai Cinco Ai, meu velho Vai, frango Vai, seu frango Vai, frango Isso, poxa Tá gostando da minha evolução, pessoa? Você não vai fazer academia aqui, não, mano Ó, o que é isso? Que isso é meu ovo Mete o pé, seu frango Vai, não, vou ficar forte Vou voltar aí Nu, Zé Nu, esconde, esconde Pô, coisa Olha aí, mano Dá um bolinho de água aí Já é, já é Aí, Zé Só a força, Zé Deus abençoe Nossa, o que que é isso? Daqui não é água, não Isso aqui é um mexidão Daqueles de escola Olha, tem gosto de tudo Que tem nessa sua geladeira Isso, você até é tirano Tem um azeitona Na parte superior esquerda Uma cebola cortada no meio Picles, Zé Você até é tirano Isso aqui não é água, não Isso aqui é a janta, meu filho Não, tão estranho aí, Zé Tô picando, é a mula, seu Melhor que o almoço de ontem Vou colocar umas músicas da hora Que que eu dormi, seu Que que é isso, isso? Ô, meu irmão Vou ter que te mostrar O que que é uma música de verdade Marca aí Oi, minhas costas Então vai, você vai colocar as músicas da sua época? Pega uma visão nessa daqui primeiro, hein? Cadê a música? Esse é a trouxinha Esse é a trouxinha Esse é a trouxinha Puxa a outra, sou Esse é a trouxinha Esse é a trouxinha Esse é a trouxinha Peraí, peraí, peraí então Calmo, pula o Coloca outra, coloca outra Se você vai ter pra fazer o pedido Eu vou te ver E te ver Tá de novo Eu me trocar Vai pra fazer Um dia de avião Mó, pô, piscês Mó, piscês Mó, piscão Tá lá, pula Tu joga pra trás Tu coxa em coisa Hum, hum Tu coxa em coisa Querido baile Que só na piranha Tá vendo, mano? Isso aqui que é a música boa Isso aqui que é a música da minha época Vô? Tá ligado? Ô, tá tudo bem, vô? É a música da minha época O que você faria se você fosse assaltado em plena luz do dia? Ô, mano, pro cara me assaltar em plena luz do dia Tem que ser muito louco Porque o pai sabe as artes marciais certinho pra Me dá o celular aqui Me dá o celular Me dá aqui, mano Você perdeu Solta o celular Solta o celular Cê é doido, meno Colo é, meno Tem que ter alguma coisa, meno Nossa, meu Deus do céu Fala comigo, meno Acho que aqui eu tô a salvo Vi Zão, meno Isso é pra te apreender Eu valeu, meno O seu celular aqui, otário Não me acha não, ladrão Eu vou ajudar pro polícia Sabe qual eu vou formar pra você Cê vai o quê, meno? Não vou fazer nada Tudo começou quando eu me mudei A primeira aparição foi no banheiro Minha mãe falou que eu tava ficando meio maluco Mas eu sei bem o que eu vi Ô, deixa eu cagar em paz aqui, Zé Ele então veio pedir gentilmente Sai da minha casa Sai da minha casa Já é, Zé Tô metendo o pé aí Só agradece Lu, e esse pisante aí, parça Gradou, né, Zé 50 mil Só pra usar meio no pisante É, Zé A gente vai conquistando as coisas aos pouquinhos, né Cê tá ligado? Bom demais, viu, Zé Ô, Zé E aí, Alica, quanto que cê tirou? Não sei, irmão Não sei, te interessa? Não interessa pra você no bagulho? Não interessa, né? Mano, só quer saber, ôi É, é Quanto que eu tirei? Quanto que eu tirei? Não interessa Não tem que mostrar pro meu pai quanto que eu tirei? Não, nem pro meu pai Precisa mostrar também Precisa mostrar pra ninguém não, irmão Tirei a nota e tirei Não deve ser tão difícil assim Não vai dar certo Cê vai assim E eu vou ter que passar assim Eu não entendo Eu dei uma voadora no vento Gente, olha a situação do meu pé Nossa Eu acabei de tomar banho É nóis Valeu, mano É nóis, mano Valeu, tá ligado? Vai não é dançarino, não, tá ligado? Nós é comediante Vida, minha perda Ô, Zé Ah, não Vamos parar com isso Machucou? Machucou? Não Todo mundo vê no fazer Esse meio da rua Ô, Erika Era a vez dela Ah, eu tenho que ver, não Tem uma coisa que nunca deu certo comigo É encontro, mano Aquilo de você encontrar com a pessoa Pra conhecer melhor ela Cê chega nervoso Porque cê não sabe Que que a pessoa gosta Do que que ela não gosta Oi, tudo bem? Prazer Oi, tudo bem? Cê é mais bonita pessoalmente Do que na sorte Ó Quer dizer Não que na sorte Cê seja feria Só porque eu tô É Não, lá também cê é linda Mas o que que acontece O que deseja hoje? Ah Eu vou querer um lombo recheado E pra moça Talvez Um Frango Bobinho Qual que é o seu prato mais caro? O seu prato mais caro é a picanha, 400 reais Serve até 8 pessoas Pode ser uma delas? 400 reais A menina tá achando que eu sou multimilionário? Mesmo que se eu fosse multimilionário, eu levantaria da mesa e sairia correndo Por isso que agora eu gosto de saber um pouco mais sobre a pessoa Antes de encontrar com ela de cara, assim Um aplicativo que tá me ajudando muito nisso é o Spotify Ele tem um recurso que se chama Match Que cria uma playlist personalizada Mistura o seu gosto musical com o de outros usuários Pelo menos agora você vai saber do gosto musical da pessoa e o que ela curte Antes de pagar 400 reais na picanha Começou Tô ansioso, Zé, meu Deus Seja lá o que for Quem estaria mais caro? Aaaaaaah! Que caralho! Coincionou Tô ansioso Oi amor Flavinha, o que que você arrumou no braço? Ah, eu caí de moto amor Nada demais não Eu trouxe um presente Ah amor, sério? Não precisa Um brinco Flavinha, esse brinco é de diamante Deve ter custado uma fortuna Nada que meu bebê não mereça Obrigada amor, te amo demais Atenção, atenção, acabou de ser roubado o brinco mais valioso de todo o país O brinco Perola Branca Temos imagens da hora que ele foi roubado O suspeito nem sequer usa uma máscara e rouba o objeto da loja Ele tenta desativar as câmeras de segurança, mas não consegue E ainda por cima, toma um capote quando está fugindo O ladrão mais conhecido como Flavim Dalmóndega está sendo procurado Flavim! Ah, eu não, eu inicia... Você já lavou a louça que eu pedi, moleque? Provavelmente você ainda não lavou a louça e ela sabe disso Ela só tá fazendo essa pergunta pra ver qual vai ser a desculpa e escarrapada que você vai inventar É tudo eu nessa casa aqui Não, não é tudo você Eu acabei de lavar o banheiro, passar pano, catar merda do cachorro Você só tá falando isso porque eu parei dois minutinhos pra mexer no celular Eu quero ver o dia que eu morrer Ela faz isso como uma forma de pressão psicológica para que você saia da frente do computador Vambora! Ah, e você tem certeza que aqui é seguro? Novinha, você acha que se eu não fosse seguro eu traria você pra cá uma princesa dessa? Eu acho Ah, acha nada, eu só te trago pra lugar adequado, novinha, tá ligada? Eu sou tipo Casas Bahia, errado pra... Eu digo, perfeito pra você Ah, esse cara aí tá achando que malu e vai ver que eu vou arrumar com ele Agora vamos nessa que eu experir o tempo todo pra isso Que isso, tem uns pernilongos aqui, né? Eita, tem uns pernilongos cabulosos aqui, novinha Ai! O que? Sua cara O que que tem em minha cara? Isso é abelha? Corre, eu tenho alergia Relaxa, eu só tô esperando o meu amigo chegar e vai tá... Não O que é isso, mano? O que que você tá andando assim, parecendo uma lagartixa que comprou roupa GG? Que lagartixa? O que, irmão? Eu sou descolado Eu ando descolado Eu falo descolado Firmeza, mano, segue sua caminhada, aí cê vai ver que o mundão vai girar daqui E naipão, o mundão não giro, o mundão capota, cê tá ligado? Eu ando descolado Aí, irmão, pode fazer a tatuagem que cê quiser aqui, ó, no meu pescoço Eu até escuto descolado Viaja nessa playlist colaborativa que eu tenho com a minha mana no Spotify A gente juntou nossos gostos musicais descolados e tamo curtindo isso junto, irmão Cara, agora vamos lá trobar as meninas Tem certeza que cê vai encontrar as meninas sim? Vambora! Não, 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 moço, não me prende não, por favor, moço Ó, sem botar na mão, pode crer? Não, zé, nós deu mole, zé Quem deu mole foi você, não aguentou correr, oi Cê acha que é fácil, né, zé? Cê deixou os trem tudo comigo, sou? Eu lembro até agora como é que foi Colega, cê podia dar uma moroca também, né? Corre, sou, corre! Nossa, que lombriga! Lombrou, zé, lombrou? Ah, então agora cê vai jogar a culpa pra cima de mim Nossa, quando eu ligar pra minha mãe, vai me matar, zé Já vai morrer na prisão Me desculpa, Deus, por aquela vez que eu roubei aquela balinha no supermercado Ela tava moscando tanto Já fiz coisa pior, fica calmo Me desculpa, Deus, quando eu roubei a caneta do professor de artes Ele teve que desenhar com giz, ele é alérgico, ficou em coma no hospital Nu, essa aí é brava E me desculpa também por aquela vez que eu... Opa! Mister Pepino? Eu mesmo Cê tá liberado Só agradece, morado Ué, como assim? Eu tenho meus contatos